O secretário de Estado americano John Kerry e seu colega ireniano, Mohamed Javad Zarif, mantiveram negociações substanciais durante aproximadamente cinco horas nesta quarta-feira em Genebra. A afirmação foi feita por uma fonte próxima às conversações. Zarif disse que seu encontro com o colega americano é vital para o progresso nas negociações sobre o programa nuclear de Teirã. Kerry e Zarif tentam resolver um impasse que já causou a perda de dois prazos anteriores. A nova data limite para a obtenção de um acordo é 1º de julho. Enquanto isso, congressistas americanos defendem uma nova onda de sanções contra o Irã diante da falta de avanços. Países ocidentais acreditam que o programa nuclear do Irã tem finalidade militar, o que Teirã nega.